Sabe quando a gente vai chegando ali no meio de junho, julho e o frio tá bem forte, bem forte e a gente começa a falar, nossa, um pouquinho de calor não ia fazer mal não, hein? Ou quem sabe quando a gente vai passando ali por novembro, chegando em dezembro e fala que saudade da Bahia, que vontade de tomar um banho de praia, de botar o pé na areia Eu tô precisando da Bahia, eu tô precisando da Bahia Quem nunca passou por isso? Pois bem, agora é a Bahia que tá precisando de você Eu sou do extremo sul da Bahia, eu nasci em Itamaraju Quando você entra no meu canal, na capa dele tem uma foto que eu fiz aqui na Itália, onde eu moro agora e no fundo tem uma montagem que eu fiz também de um monte, que é o Monte Pescoço que é uma referência à minha cidade onde eu nasci E caso você não saiba, o extremo sul da Bahia, neste momento, tá enfrentando um ciclone E este ciclone provocou muitos danos na nossa região, na região ali do extremo sul da Bahia São aproximadamente 30 cidades que estão em estado de calamidade Estão realmente em estado de calamidade As pessoas estão perdendo tudo, perderam tudo Pensa só, a gente saindo de um período agora da pandemia A gente não saiu da pandemia, mas a gente tá enfrentando essa pandemia E veio essa chuva E muitas pessoas, muitas pessoas perderam tudo que tinham E eu vou deixar aqui nesse vídeo uns compilados de imagens, de vídeos Pra poder vocês terem uma noção geral do que está acontecendo Pra poder vocês entenderem o drama das pessoas que moram naquela região E pra isso eu vou estar deixando aqui também um link Onde vocês possam estar contribuindo da forma que vocês puderem Seja com dinheiro, seja com doação A forma que Deus tocar no seu coração pra poder você ajudar Caso você tenha essa possibilidade Do que você possa estar ajudando Esse vídeo, geralmente nos vídeos como eu crio vídeo aqui pro YouTube Geralmente eu peço, deixa um like, se inscreva no canal Então eu não estou pedindo isso Eu não tô querendo que você se inscreva no canal Eu não estou pedindo pra poder você deixar um like Mas, se você não pode contribuir Envie esse vídeo pra uma outra pessoa Pra que mais pessoas tenham conhecimento Do que está acontecendo ali Na região do extremo sul da Bahia E talvez essa pessoa que recebe esse vídeo Ela tá passando por uma condição um pouco melhor E ela possa destinar uma ajuda pra aquelas pessoas Se você nunca foi a Porto Seguro Arraial da Ajuda, ou Caraíva Eu tenho certeza que ao menos ouviu falar Todo final de ano, milhares de turistas passam por ali Para sentir o calor e a alegria que nossas praias podem garantir Tenho certeza que depois de voltar pra casa Você levou consigo um pedaço dessa terra maravilhosa Você levou uma parte que estará para sempre com você Essa parte se chama memória O interessante dessa pequena parte É que normalmente o que é valioso A gente costuma esconder Mas essa pequena parte não A gente está sempre dividindo Compartilhando E não acredito que seja com intuito egoísta Não Acho que você divide essa memória Porque quer reviver aquele momento Na esperança de poder voltar O quanto antes ali Pois bem Agora quero falar com você De alguns outros lugares Que não são tão conhecidos assim pelo turismo Alguns deles, por exemplo Como Itamaraju Nova Alegria Jucuruçu Teixeira de Freitas Essas são algumas das cidades afetadas Terrivelmente por um ciclone Todas essas cidades fazem parte do extremo sul da Bahia Todas elas são vizinhas dos paraísos que vocês puderam entrar Aqui ó É onde o pessoal tira areia Da Vasa Alegre Aí tem o pessoal ali A cratera que abriu aqui Que está separando o centro da Vasa Alegre É muito Mas é muita água Aí ó Situação da água Aí o pessoal do outro lado da Vasa Alegre Volume de água Tubulação Olha o mar aí ó Que virou Essas cidades não são famosas pelo turismo Mas nela moram pessoas que todos os dias fazem da Bahia um lugar famoso Pelo seu espírito acolhedor Alegre Amigo Moram pessoas que de uma forma ou de outra Contribuíram para que você pudesse ter a feliz memória das férias Afinal, somos todos uma comunidade Somos todos um único povo E nossos irmãos do extremo sul da Bahia perderam tudo E não é força de expressão Este ciclone levou casas, empregos, sonhos, projetos e vidas Eu sei que este é um momento de luta para todos os brasileiros Estamos enfrentando inúmeras crises Que há muito não enfrentamos E eu sei que nem todos podem ajudar Pois estão lutando com o que podem para sobreviver Mas aqueles que podem Eu peço que olhem com um olhar fraterno para nossa gente Que no momento está no total desamparo Coitado, gente Coitado, meu Deus Coitado, meu Deus Coitados Dia agora em Jucuruçu, Bahia Segundo enchente mais vista de todo o tempo Dia 9 Do 11 de 2021 A PNF acabou de interditar a ponte Porque a água está passando por cima Aqui é a Nova Alegria, gente Olha como está a Nova Alegria Olha a parte baixa de Nova Alegria Olha a parte baixa de Nova Alegria Meu Deus Meu Deus Muito forte, pai Muito difícil Muito difícil, principalmente Olha aí, galera 10 de dezembro de 2021 As águas encobriram tudo Olha os fios aqui pertinho, ó A cidade está tomada O povo do extremo sul da Bahia vai voltar mais forte O baiano não é arretado por acaso Ainda que demore e que custe uma força incrível Este povo vai vencer Peço tão somente que você faça parte dessa vitória Que você de alguma forma contribua para a superação desta gente Toda e qualquer forma de doação será bem-vinda Para isso, estou deixando aqui embaixo Alguns locais que estão aceitando doações E algumas contas para quem puder fazer um Pix Muito obrigado